Olha só, gente, o antagonista ontem divulgou a informação de que o PL vai pedir a anulação das eleições. O partido estaria levando em conta ao menos duas auditorias sobre urnas e questionando suposta parcialidade do TSS. Essa história virou uma discussão se realmente vai ou não ser feito esse pedido e se já existe realmente esse relatório. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 34 minutos. Paulinha, você quer me explicar um pouquinho mais sobre isso? Olha, esse relatório é um assunto que correu ontem, né? Se existiria mesmo esse relatório, se seria protocolado esse pedido. Eu sei que a Zoe conversou com várias pessoas hoje de manhã, estava vendo ela aí conversando, conversando e ela tem mais informações a respeito desse pedido do PL e da existência desse relatório. Conta pra gente, Zoe. Bom, existe sim esse relatório, eu tive acesso a ele hoje de manhã. Até tinha comentado com a Paulinha na redação, né Paulinha? Existe, mas ainda não está pronto. Precisa ser aperfeiçoado. Tem algumas coisas aí ainda pra serem inseridas. Mas até dezembro deve ser entregue. E tem esse prazo, né? É, até dezembro tem um prazo. Em relação às eleições, ele pode ser entregue até dezembro. Muito bem. O que você acha, Léo? Não, eu acho interessantíssimo, né? Bem como a fala do Caio em que motivou as pessoas a irem às ruas em frente a quartéis, do Exército, das Forças Armadas e não em frente ao Legislativo. É justamente o fato de que elas não concordam e não adianta pelas vias institucionais, pelas vias democráticas. Então elas precisam recorrer ao Exército. Léo, é que você finge de existir uma democracia no país que não existe, Léo. Mas eu gostei da justificativa. Que pelas vias institucionais elas não conseguem. Então pra isso precisa ter uma ruptura. É óbvio. Então precisa haver uma ruptura. Calando jornalistas. Você sugere o quê? Ah, você sugere o quê? Extra vi institucional. O que você sugere, Léo? Zola e Martinez e Caio acabaram de pedir. Martinez. Acabaram de pedir golpe de Estado e ruptura institucional. Não, o que você... Ele já tá distorcendo. Acabaram de pedir. Léo, calma. Vamos começar com calma. O que você sugere? Pra acabar com a inconstitucionalidade do ativismo judicial. Legislativo. Legislativo. Funcionou, acessório? Mas não interessa, não tem saída fora da democracia. Não tem saída fora da democracia. Mas eles saíram da democracia? Eles não tão jogando mais dentro da democracia? E aí pra isso precisa ter uma ruptura institucional? O Bolsonaro tentou a todo custo... O Bolsonaro tentou lutar contra esses ministros, contra as inconstitucionalidades, dentro das quatro linhas da Constituição. Vocês mesmos se entregaram aqui. Entregaram o quê, Léo? O Bolsonaro jogou dentro das quatro linhas da Constituição. Leonardo, te desculpe publicamente. Só um minuto. Te pedir só pra que vocês falem um de cada vez, porque senão quem tá no rádio não entende nada. Por favor. Maravilha, Paulo. Eu só fiquei indignado porque eu tô dizendo que é preciso o processo, caso essas pessoas tenham reclamações a serem feitas, façam pelas vias democráticas, institucionais e legislativas. Não tem essa de que não dá certo e pra isso você tem que ter uma ruptura institucional como eles sugeriram aqui. Ah, mas você sugere o quê? Não, eu sugiro tudo menos uma ruptura institucional. Você sugere o quê? Que continuem calando a boca das pessoas que adesoram e discordam do Supremo. Tudo menos uma ruptura institucional. Tudo menos uma ruptura institucional. Mas vamos lá. Por exemplo, essa ação que o PL entrou é legal. Não é ilegal essa ação que o PL entrou. É uma ação legal. Vai dar em alguma coisa? Deve dar entrada até dezembro. Até dezembro vai entrar. Isso é legal, isso não é ilegal. Isso é legítimo. Faz parte dos ritos. O PSDB fez isso em 2014. Não pedindo anulação, mas pedindo a recontagem. Isso, a S. Outro que também não aceita perder, não aceita derrota. E aí eles... Tudo bem, é legal, é legítimo. Vocês podem fazer isso. Vai dar em alguma coisa? Vai dar em nada. Tudo isso vai ser em vão. Podem entrar com ação, podem entrar com enquete, podem ir pra rua. Podem fazer tudo isso. É legítimo, legal, bacana. Não estou mandando pra entender ninguém. Nem acho que o PL tem que ser responsabilizado criminalmente por conta disso. Não, é legal. Mas vai dar em alguma coisa? Não, porque isso é piada e simplesmente discurso de derrotado, de perdedor que não aceita que perdeu. Ponto, acabou. Joy. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, esse discursinho dele aí, esse discursinho dele de amar a democracia, gente. Olha a tranquilidade com que esse garoto fala aqui sobre um assunto tão sério. Ah, não vai dar nada. Dá risadinha. Cara, você não percebe? Você não percebe que quando o Bolsonaro era presidente, esse ativismo judicial já estava grande. Imagina agora, agora o Supremo junto com o Executivo. O que vai acontecer? Quantas pessoas mais vão ter que fugir do país, deixando a família pra trás, pra vocês, esquerdistas, caírem na real, pra perceberem o que está acontecendo. E não só os esquerdistas, como pessoas que se consideram de direita. Ou até de centro, que não percebem a gravidade do que está acontecendo no país. O que mais precisa acontecer, Léo? O que mais? Quem precisa ser preso por crime de opinião? Quem mais precisa ser preso por crime de opinião? Que outro parlamentar tem que perder o mandato? Pra você perceber que a gente vive em tudo, menos num Estado Democrático ou de Direito. Que há muito tempo o Supremo não segue a Constituição. A gente não vive numa democracia. O jogo é sujo. O Bolsonaro jogou dentro das quatro linhas. Tentou combater o ativismo judicial do Supremo dentro das quatro linhas. E olharam o que deu. Mais perseguição a jornalistas. Prisão do Daniel Silveira. Canais de direita sendo desmonetizados pra forçar a pessoa a calar a boca. Porque sabem que o sustento da barba do Tatu Alicéia era o sustento dela, o canal dela do YouTube. Desmonetizaram pra forçá-la a calar a boca. Olha o que a gente tá vivendo, menino. Quando que você vai cair na real? Quando chegar a tua vez? E vai chegar, você pode ter certeza. Você pode ser amiguinho do Zé Dirceu, você pode ser amiguinho do Boulos. Que na primeira que você fizer, que foi contra eles, que desagradaram aí o Boulinhos e o Zé, vão calar a tua boca também. Não pense que a censura é só pro lado, Léo. Eu volto a repetir isso aqui, Léo. A censura vai chegar em você também. E você vai se arrepender e pode fazer essa carinha mesmo. Mas eu não tô fazendo carinha nenhuma. Não, essa carinha aí. Eu tô sério. Muito bem. Você pode fazer essa carinha aí. Eu tô sério. Mas você vai lembrar do que eu tô falando, Léo. Tá bom. Você vai lembrar. É indignante. Gente, pra mim é indignante. De verdade. Deixa eu só receber aqui quem nos acompanha através do rádio. São 10 horas e 41 minutos. Pra vocês que nos acompanham, nós estamos discutindo um pouco o possível, futuro pedido de anulação do PL das eleições de 2022. Terminaram? Podemos? Posso passar pro máximo? O New York Times já fez matéria falando sobre o ativismo judicial, sobre como o Supremo finge um inimigo, eu coloco um inimigo aí que a democracia tem risco, pra justificar eles não cumprir a Constituição. Eles irem contra a democracia. O New York Times já falou sobre isso. Até o New York Times, que é esquerdista. A Carla Zambelli e o Figueiredo estão lá em Washington, denunciando o ativismo judicial brasileiro, o que está acontecendo. Mas é bom que o mundo tome conhecimento do que está acontecendo, Léo. Léo, cai na real, menino. Cai na real. A solução é distribuir os políticos. Peraí, peraí, peraí. A solução é impedir o que não... Só um minutinho. Só um minutinho. Peraí. Aqui tem uma certa ordem aqui. Pode não parecer às vezes, mas tem. Meu querido Mastro, a palavra é sua. Querido, calma, calma. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mastro. Tentar fazer um raciocínio aqui com você. O PL vai pedir a anulação das eleições do segundo turno. Mas, a pergunta que eu te faço é, e a bancada que foi eleita, os parlamentares, aí não? Paulo, antes de começar a responder sua pergunta, eu preciso só fazer uma observação aqui, que primeiro é, eu tenho o maior respeito pelo Léo, por quem pensa diferente de mim. Isso nunca foi um problema no debate e nunca será. Agora, o Léo fica criando insinuações a fim de criar um comprometimento, talvez até jurídico, através da minha fala, colocando palavras na minha boca que eu não disse. Eles fazem isso. É. Tá gravado, não falei nada. Você não seja mau caráter a esse ponto, porque eu, de maneira nenhuma, estou aqui tentando te comprometer através da sua fala. Mas eu também não, mas pedir ruptura institucional não pode, Caio. Eu estou falando, Leonardo. Você me interrompeu, eu vou me interromper. Você não me interrompeu, turma. Vamos lá, vamos lá. Então, eu peço que você, por gentileza, compreenda o português que eu falo e não o que você entende. Agora, para responder a pergunta, o Léo finge viver numa democracia que não existe. Essa democracia já foi atropelada pelo poder judiciário há muito tempo. A Constituição já foi suspensa, inclusive, em voto de ministro do STF. Então, não adianta fingir uma democracia que não existe. E talvez ele finge justamente porque ele é amigo das pessoas que disseram que, quando tomassem o poder, iriam tomar o poder, que é diferente do que ganhar as eleições. Então, o Léo só está, com este pensamento ainda, fingindo viver uma democracia, porque ele faz parte do time que disse que não chegaria às eleições através da vitória, mas sim da tomada do poder, que seria diferente do que ganhar as eleições. Essa é a pessoa que o Léo anda e é por isso que ele finge viver numa democracia inexistente. Chegamos pelo voto. Ele finge viver, não foi o que o José Dirceu disse. Mas chegamos pelo voto. Ele finge viver numa democracia inexistente. Chegamos pelo voto. E os pilares da democracia, que seria autonomia e isonomia entre os poderes, já não existe mais. Porque o Poder Judiciário atropela a Constituição, atropela o Parlamento, cala o Parlamento e cala principalmente a voz do povo, através do Parlamento e através da mídia que somos nós. Então, assim, esse pedido de anulação do PL, ele vazou pelo antagonista, mas ele vazou sem ter finalizado. O PL se pronunciou, ainda a Zoe disse isso, os trabalhos vão até dezembro. Não se sabe o que vai acontecer, mas é prematuro dizer que o PL vai pedir a anulação das eleições. Não se pode dizer isso até o momento. Muito bem, mas Mastro, se pedir, tem que pedir também dos parlamentares? Eu acho que sim, porque dependendo do estudo que tiver sido feito, se for identificado anomalia nas urnas, no processo de votação como um todo, com certeza tem que pedir anulação de todo o processo eleitoral. Inclusive da base bolsonarista que foi eleito e da base petista que foi eleito. Indiferente. Na minha opinião, claro, não sou técnico.